E eu tenho uma boa e uma má notícia sobre Mortal Kombat pra você A boa é que Johnny Cage tá aí A ruim é que ele não volta tão cedo Olá, cidade de consumo pop Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil E vê se me ajuda a crescer mais ainda Vem pro Instagram do 4 Coisas, arroba 4 coisas com 4 numeral no lugar do A Dá um pulinho lá no Instagram, passa a seguir o canal Pra você ter mais conteúdo e ter um canal direto de comunicação comigo Lá você vai me mandar link, vai me mandar notícia, pergunta, sugestão, dúvida Tudo pode virar vídeo aqui, quem sabe a sua ideia se transforma em conteúdo nesse canal Então aproveita aí o Domingão, corre lá no Instagram e passa a seguir o 4 Coisas Bora falar de Mortal Kombat que temos novidades Dentro do possível Com a greve dos roteiristas, que já tava complicado Estourou a greve dos roteiristas, beleza O que tá escrito pelo menos dá pra filmar Agora estourou também a greve dos atores Atores e roteiristas juntos, ninguém trabalha E aí não dá nem pra filmar mais E Mortal Kombat é um desses filmes que está em produção nesse momento Assim como Deadpool, que a gente tinha acabado de ter a imagem do Wolverine Do Jackman aparecendo Ai, Wolverine voltou, voltou O dia seguinte acabou a sua greve Aí parou tudo lá Ninguém filma Deadpool Mesmo filmando na Inglaterra, vou falar de Mortal Kombat também, que tá filmando na Austrália Mortal Kombat também parou tudo Não adiantou nada o Ed Boon tirar uma foto do lado do Carl Urban Que vai fazer Johnny Cage Um personagem que faltou no primeiro filme Teve uma ausência confirmada no primeiro filme E que ficou todo mundo em dúvida de como seria o Johnny Cage Será que ele existe? Mas aí no pós-crédito apareceu No finalzinho do filme aparece o cartaz A gente sabia que ia ter o Johnny Cage nesse filme Talvez não quiseram gastar o personagem E agora vai ter, vai ser interpretado pelo Carl Urban Que é um ator mais conhecido Talvez o mais conhecido do elenco E muita gente ficou em dúvida sobre Pô, como é que ele vai ficar? Será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? Eu olho pra ele, eu vejo o Billy Bruto Eu não vejo o Johnny Cage Mas, claro, né? Os caras fazem lá a caracterização Botaram umas luzes no cabelo dele Cabelo tudo penteado pra trás Óculos escuros, pô, virou o Johnny Cage Tá tranquilo Pra mim, tá entregue Pra mim, tá entregue Já tô convencido que vai funcionar Principalmente se ele usar essa veia mais cômica dele Pra trazer um Johnny Cage meio decadente Sei lá, mandando nos anos 90, vai Temos a foto do Johnny Cage Né? Do como vai ficar a caracterização Mas, é uma boa notícia No meio de um monte de más notícias Porque as filmagens de Mortal Kombat 2 Que tinha começado Tinha começado as filmagens Já tinha rodado a câmera há pouco tempo Teve que paralisar tudo Por conta da greve dos atores também Junto com a dos roteiristas E você pode me perguntar Mas estão filmando na Austrália Os caras não podem furar a greve? Não podem Porque a maioria desses atores Tem contratos E são agenciados por empresas norte-americanas Dos Estados Unidos Eles fazem parte do sindicato nos Estados Unidos Eles são sindicalizados nos Estados Unidos Isso quer dizer que eles não podem trabalhar Mesmo em outros países Mesma coisa que o Deadpool Tá filmando na Inglaterra? Tá Podem trabalhar? Ryan Reynolds, Hugh Jackman? Não podem Existem outras possibilidades Que são atores que não são sindicalizados nos Estados Unidos E estão filmando fora do país Então aí pode É o caso do Game of Thrones O Game of Thrones Casa do Dragão A segunda temporada Tá sendo filmada Não vai parar Porque os atores Têm contratos na Inglaterra E está sendo filmado na Inglaterra Então não é afetado Pela greve dos roteiristas E atores americanos Mesma coisa com produções da China Produções da Índia Produções da Rússia Cada um Com seu cada um No caso do Mortal Kombat Não é assim Porque por exemplo Karl Urban Com certeza tem contratos americanos E é representado Para agências americanas Então ele tem Um pote no ar E sem os personagens principais Você não filma um filme E Mortal Kombat parou Mas não é uma coisa muito Drástica Para Mortal Kombat 2 É um filme que não tem Uma data de exibição Marcada É um filme que não tem Uma produção Não está adiantada Porque é perigoso Isso é ruim Você está com a produção Já na metade E ser obrigado a parar Você perde muito Timing nesse momento Porque você já Selecionou locações Alugou locações Já se comprometeu com equipamentos Com pessoal Já tem contratos firmados E essa demora Para voltar a produção Esses contratos vão Vencendo E os locais Que você filmava Mudam E temperatura muda Muda estações do ano E isso pode complicar Encarecer demais Uma produção E você não poder se comprometer Com os prazos Que você mesmo estabeleceu Com o cronograma Que você estabeleceu Mas como Mortal Kombat Acabou de começar a filmar Tem algumas cenas Filmadas só Se tiver É uma coisa Que não vai encarecer demais Não vai atrapalhar Muito o filme E nem mesmo uma data de lançamento tem Aí você tem que fazer Reservar salas E fazer contratos Com exibidores Contratos de distribuição Nada disso Deve estar firmado ainda Então é um filme Que nesse momento Não enfrenta Grandes problemas Devido a paralisação É claro que essa paralisação A gente acabou de ver Uma paralisação forçada Uns dois, três anos atrás Durante a pandemia A gente sabe o que acontece A gente sabe Que todo mundo para Que ninguém filma E que os filmes Vão se acumulando E depois sai Todo mundo junto Que é o efeito Que nós estamos vendo Nos últimos dois anos Quantidade de filmes Ao mesmo tempo Sendo lançados Esses filmes Desse verão americano Dessas férias agora A gente sabe Que são filmes Que ficaram presos Lá na pandemia Você pega Filmagens Pega as imagens Dos sets desses filmes O pessoal está usando máscara São filmes que foram Também prejudicados Pela pandemia Ainda são filmes Que estão sendo liberados E agora que eles estão Conseguindo liberar esses filmes Que ano que vem Seria um ano livre Um ano limpo Um bom exemplo disso É a DC É a Warner Broad Discovery Que soltou quatro filmes Da DC esse ano Para não ficar com mais nada Preso E muitos desses filmes Da DC esse ano Foram filmados durante a pandemia Antes e depois Agora que eles iam começar Um campo limpo Para começar do zero Também pode ser Que aconteça Devido a greve E se a greve durar Muito mais do que o esperado Pode ser Que esses filmes Todos se acumulem E comece a disputar Espaço No mercado De As locações Os equipamentos Toda a estrutura Que comece a ficar Muito Engavetado Ali Engarrafado E isso afete Daqui a uns dois anos O lançamento dos filmes A gente continue Tendo problemas Com lançamentos de filme Com super exposição De vários Vários nomes Ao mesmo tempo E isso tudo Continua e estique Deixe mais longo Essa Demora Para uma recuperação Realmente do cinematográfico Principalmente do cinema De rua Do cinema Das salas de cinema Que vem Tendo dificuldades Para recuperar O que era Nos anos 2018 2019 Que era muito mais Forte E agora Com todas as mudanças Presença do streaming Tudo Está afetando Para uma lenta Recuperação Do mercado cinematográfico E agora Essa greve Vem Machucar Feria Ainda mais Uma empresa Um sistema Uma indústria Que já está Bastante Combalhida E Em recuperação Mas agora Vai tomar mais Um golpe Espero Que um acordo Aparência E que As partes Se entendam E sejam negociados Melhores contratos Para poder dividir melhor Esse bolo E as filmagens voltarem Até para a gente ter mais assunto Para comentar Aqui no canal E é isso aí Que eu queria conversar com vocês Muito obrigado Para assistir esse vídeo Daqui a pouco Eu estou de volta Com mais assunto Da Cultura Pop Depois da vinheta Vão aparecer opções Do canal Para você clicar E ficar mais um pouquinho comigo Até mais Até breve Até já Tchau 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 Tchau